Encontro de MCs, pode copiar, pode copiar Biel bolado Acordo cedo, um salve na rapaziada E aqui dentro a hora não passa Essa abadão é dia de visita Não vejo a hora de eu pagar uma ilha Que é a maior saudade da minha família É consequência da vida bandida E todo dia minha mãe falava Sai dessa vida que não vale nada Eu falo, mas cê tá de brincadeira Vou ficar no crime pra minha vida inteira Não escutei e eu quebrei a cara Se eu tivesse escutado eu estava em casa Na trajetória falta atividade Infelizmente tô atrás das grades E nessa vida passei necessidade Desigualdade, um aperto, dificuldade Um aperto no coração, mestre Patrick me ajudou E a única opção foi virar um compositor E agora eu entendo tudo que minha mãe falou Busquei avante, vi que era a verdade E agora eu tô aqui conquistando a liberdade E agora eu tô aqui conquistando a liberdade Conquistando a liberdade Oh mãe, perdoa por ter feito a senhora chorar Já aconteceu, tem que elevar Dia de tudo, a vida vai continuar E agora é esperar a liberdade 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 E agora ésticker E hoje é Nevada U�� da Europa E agora é E agora é A liberdade E agora é E hoje é E agora é Explico E agora é E agora é Massl Dado E agora é U�� da Marrah